Minha nossa senhora, é maior do que eu pensava Tá tudo atrasado Comece a terminar o que faz bagunça pra gente já começar a dar uma geral no apartamento Oi sociedade, eu sou a Letícia Secato, eu sou o Marcos Caneguel E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no meu canal, aqui eu falo de amor, meu ponto de vista do amor E a gente compartilha também um pouquinho da nossa vida, da nossa rotina Esse é o segundo diário da obra, se você não viu o primeiro, eu vou deixar aqui embaixo e preparar as emoções aí Porque muita coisa aconteceu e tá tenso Se inscreve aqui no meu canal, deixa o joinha, compartilha pro seu amigo, pra sua amiga que tá fazendo obra E vambora começar Ou não compartilha Ou não compartilha Temos bancada, olha que coisa linda que ficou essa pedra Temos bancada, aqui vai ficar o cooktop A pia já tá aqui Aqui vai ficar a torneira Aí eu vou comprar o triturador que vai ser daqui assim Ó, já tem a roda-banca também, tá com a pedra Isso que é roda-banca, tá vendo? Vivendo e aprendendo Aqui eu tô na saga, né? Porque eu tô procurando exatamente esse porcelanato aqui pra eu poder encaixar Se não achar, a gente vai colocar um similar Que vai ficar tampado também, né? A máquina fica ali E tudo certo, ó Drando o ar-condicionado, já posicionado pro ar-condicionado da sala O Jean depois vai vir trocar esse quadro de energia pra adaptar E é isso No início, assim que a gente acabou, né? O primeiro diário da obra Tava tudo entrando nos conformes, né amor? A pedra tava ali, toda bonitinha Tava tudo legal A nossa maior saga era encontrar o porcelanato igual Lá da área de serviço Era o nosso maior problema do momento, né? A gente ficou super satisfeito com a pia Enfim, com tudo que tava acontecendo E as coisas foram fluindo, né? Partiu procurar o porcelanato Meu Deus, espero encontrar, inclusive Vim numa loja aqui perto de casa Trouxe um pedacinho da cerâmica Vamos ver se a gente acha Acho que encontramos a solução Olha isso, bem parecido Tá vendo? O que vocês acham? O tamanho é diferente Mas aí se eu e o senhor corta Acho que vai dar certo, gente É bem parecido mesmo E tá na promoção, é muita sorte Acho que vai dar certo Esse é mais um vídeo com cara de pós-luta pra vocês Conseguindo, tudo certo Achei um porcelanato similar Vai dar tudo certo, tenho certeza Só vim pegar o carro pra encostar lá E eles colocaram no meu carro e partiu Acho que vou até comprar um bolinho hoje Daí vai lá na obra comer um bolo Vamos ver Ó, isso aqui que é vida Coca-Cola, bolo E diz que comer alface que é bom É, com isso Até nessa parte aí Tipo, pro meu lado tava se perdi de boa Porque como a minha agenda do consultório tava bem cheia Eu tava ficando mais, tipo, resolvendo só algumas coisas por telefone Com o colaborador Mas quem tava correndo atrás de literalmente tudo De olhar material que tava faltando Piso, essas coisas assim Era tudo letícia E eu, né, por conta da minha rotina de trabalho E também pela distância Acabava ficando difícil pra eu dar essa ajuda Tava dando mais um suporte assim Mas aí a gente conseguiu se juntar pra fazer as comprinhas É, é verdade Hoje vamos comprar nossas coisas Caralho, vamos gastar mais dinheiro, velho É, mais dinheiro É assim, que obra é um eterno gastar dinheiro, né amor? Deixa eu ver aqui o que temos pra comprar na lista São muitas coisas Vamos lá, o que temos para comprar? Isso foi só o que eu anotei assim Que eu fui lembrando, né Mas deve ter mais coisas Teturador da pia Torneira da pia Microondas, forno, kit banheiro inox Tipo, a duchinha, a torneira O chuveiro, o ralo É, mais o que? Só isso que eu anotei Tá bom, né? Mas eu acho que tem mais A gente vai ter que olhar o projeto E tipo assim, ir negociando Bora acompanhar Bora Estamos aqui na saca de resenhas de trituradores Olá, tudo bem com vocês? Triturador Check Compramos triturador de alimentos Agora Vamos para o Do fono São dos resenhos de fono E o triturador foi R$1.250 Tira na cabeça, né? Mas vai valer a pena Ai, a gente tá se divertindo aqui Vendo as resenhas dos produtos Gente, é muito bom ver resenhas Sério Vou abrir um canal de resenhas Que figura, né? O quê? Tem o preto e tem o inox Mas no projeto tá pretinho Eu vou Ponto que o preto é uma barata Ó Isso é preto, né? Preto? É preto Que aí combina com o cooktop, entendeu? Quanto tá em média? Forno foi Triturador foi Não sei Agora a gente vai para o chuveiro Depois tem aquele ralo duplo Não sei das quantas Ai, Jesus Bom dia, sociedade Hoje é dia das crianças Estamos aqui na obra Olhando tudo Temos novidades Mas não muitas novidades, não Subiu esse Esse cano aqui da máquina Que era aqui pra baixo Ó Eles já subiram Colocaram esse Revestimento Lembra que eu comprei E falei Ai, meu Deus Que medo de ficar muito diferente Olha só Ficou muito parecido E aqui vai entrar a máquina De lavar também Ó A bancada Vocês já tinham visto Quando tava colocando Mas agora ela tá Mais bem acabada O que mais? Pia E é isso que eu percebi De diferente Da última vez Às vezes parece que tudo Tá em câmera lenta Assim, sabe? Mas é que tem uns detalhes Que a gente não consegue Repar O Max tava fazendo tixi Parece eu E é isso, gente Agora a gente tenta fazer As compras Que a gente não conseguiu Fazer pela internet, né? Porque o Frest Tá um absurdo Partiu o shopping Chegamos no shopping Vamos ver se a gente Acha as coisas pra comprar Hoje é feriado, né? O shopping acabou de abrir Então Acho que vai tá bem vazio Tomara Queima Tá abrindo agora Cancela o rolê Tem nada aberto aqui, gente Por isso que tá vazio Tá escrito no Instagram Que abre meio dia Porém, entretanto Todavia Essa abertura é facultativa Então Não tem nada aberto Oi, oi, oi Som testando Agora sim tá gravando Nada resolvido Viemos à toa Esperamos as vozes Abrirem Abriram Mas não tinha Nada Bom, das compras A gente primeiro Olhou na internet Tipo Frete absurdamente caro Muito caro Tipo Frete de 300 Porrada Quase 400 reais Então A gente foi na esperança No shopping Tipo assim Ah, vamos chegar lá Vamos conseguir negociar Esse frete e tal Dica Nem perca seu tempo É, nem perca seu tempo Indo em loja Que não vale a pena A não ser que você Tipo Tenha muito dinheiro E não ligue E jogar dinheiro fora É Só isso E a única coisa Porque o preço é surreal Não, aí o Marcos Encontrou a fonte Qual é a fonte, amor? Mercado Livre Mercado Livre Gente, o Mercado Livre Vende os mesmos produtos Por incrível que pareça Mais barato que as lojas Frete seguro Com frete muito menor Tipo Frete menos da metade E o valor Sendo que o valor Do próprio produto Já é menor Do que Então a gente conseguiu Economizar muito nisso Eu não sei se vocês Têm essa impressão Mas tinha uma época Da vida que eu tinha Impressão que o Mercado Livre Era meio zoado Assim, ah, eu vou comprar Uma parada Se chegar eu tô no lucro Hoje não mais Isso foi uma dica De uma paciente minha Ela falou bem assim Ah, vocês já olharam O Mercado Livre? Eu falei, cara Não olhei Aí no dia que eu olhei Eu já mandei pra Letícia As coisas que faltavam Tipo, muito mais barato Com frete E aí eu comprei tudo As coisas já começaram a chegar Hoje mesmo chegou O microondas A gente comprou o forno Pelo Mercado Livre também Essa é a dica Não perca o seu tempo Indo em loja física Não tem negociação Não consegue barganhar Com o preço de internet Não consegue tirar frete Inclusive o vendedor Virou pra gente Falou assim, ó É melhor vocês compraram Na internet Então essa é a dica Do diário 2 Fazer a obra É uma parada tipo assim Você tá bem feliz Vivendo sua vida normal De repente, pá Uma bomba assim Olha, aconteceu imprevisto Vai ter que mudar Isso e isso Isso não dá Tem uma viga Tem um não sei o que Você tem que mudar Pagar mais isso E aquilo Aí você só vai indo Você só vai indo Você só vai indo Você só vai indo Mas Essas paradas são bem estressantes Eu recebo um áudio De qualquer prestador da obra Eu já arrepio todinha No início Eu ainda tava assim Ah, que legal Não faz parte Agora é tipo Não aguento mais Tipo isso assim Bem Pequenos surtos Eu tô tendo literalmente Assim E aí o imprevisto Do dia Hoje Foi o banheiro Não tem como Colocar o nil Porque tem Uma viga Tem que recuar 10 centímetros Não sei o que Só faz aí Só faz Pode fazer o que você achar melhor Tipo isso Sabe Chega um momento Que você tá meio que Mano, só Quero voltar pra minha casa Nada além disso Ai gente Não tá fácil Ai gente Vai ter que sair Do apartamento Que a gente tava Pra poder fazer A desentização E aí O que tava ruim Ficou pior, né Ficou pior Porque Eu trabalho em casa Tá todo atrasado E ao mesmo tempo Parece que nada anda Assim Parece que a obra não anda Parece que tá tudo Na marcha lenta Hoje o pedreiro passou mal Não foi Vai tumultando tudo Assim, sabe Nossa Ai, é muito foda Fazer a obra É um saco O Marcos Tá em agenda fechada Porque ele é fisioterapeuta Então ele trabalha No consultório dele Com pacientes E eu sou home office Então é muito mais fácil Pra mim resolver Pipinos Então eu tô aqui Posso lá na hora Posso resolver Mas eu não tô dando conta Não tô mesmo Tipo, muita coisa Eu não tô dando conta Aí eu pedi pra Pra ele dar uma Fila que se pisada Na agenda E começar a resolver Os pipinos comigo Infelizmente E aí ele falou que Tô com certeza Porque não dá, gente Sério É muita coisa Tadinha, velho Eu tô rindo Tô rindo de dó Tá Tô vendo Nesse momento Eu tava assim Extremamente esgotada Eu acho, sei lá Eu tive uma Pequena crise Por quê? Meu trabalho Começou a ficar prejudicado Eu fiquei em função De obra O tempo inteiro Sabe o que é? O dia todo Você não conseguir parar Pra atender Pra fazer público Pra gravar vídeo Pra vocês E aí junto a isso Dois dos meus vídeos Deram problemas E eu não tinha como Regravar Aqui nesse apartamento Que a gente tá Tá tendo uma obra em cima Então eu não tô tendo Dia útil Pra poder gravar Tô tendo que gravar Depois às 16 horas da tarde Tudo isso Foi acumulando, acumulando, acumulando E eu dei esse surto Essa crise de choro Falei, cara Vou pegar o telefone Vou filmar Na real mesmo Porque é o que eu tô sentindo É o que eu tô fazendo Pra eu ficar mais tranquila E foi quando Eu desabafei com o Marcos Eu falei Amor, não dá Preciso que você Flexibilize a sua agenda Não tô dando conta Eu vou surtar Né? Tá tudo atrasado Enfim Todas as coisas que eu Mais gosto de fazer na vida Que é trabalhar Gravar vídeo Até o meu momento Eu não tava tendo Não tava conseguindo Não tava conseguindo Fazer nada, né amor? Nada Nem exercício físico Nada, nada, nada E aí no meio dessa bomba Aconteceu que o apartamento Que a gente tá Aqui em Vila Velha Tava empecheado de pulga, mano A gente nem sabia disso Obviamente A gente não sabia Nem a proprietária também Porque a que só fica entrando E saindo gente É um apartamento Como qualquer outro apartamento De Airbnb E a Fridelena Começou a ter Muita alergia Muita alergia Foi quando eu levei ela Na dermatologista E a dermatologista De cachorro Falou Onde vocês tão vivendo? Sabe? Porque a cachorra Tá tomada de pulga De mordida de pulga Não tem pulga nela Porque vocês dão remédio Mas a pulga Picou ela Enfim Aí a gente descobriu Que tava tudo cheio de pulga Encontramos pulga Tivemos que sair de casa Isso foi assim Devastador Porque o que já tava Atrasado pra mim Ficou pior Porque eu já não estou Na minha casa Então Eu já tô tendo que me adaptar Pra trabalhar Então ter que sair Da onde eu estou Que já não está bom Pra mim Foi tipo O ápice, né amor? Foi muito tenso Foi muito tenso mesmo Eu acho assim, cara É foda, né? Porque a gente saiu Da nossa rotina completamente Já foi pesado Eu e Letícia A gente Tipo Começamos a ter hábitos Completamente Diferentes Do que a gente tinha Nas casas Tipo A gente ficou muito mais digital Não sei se era uma forma De extrapolar Não pensar Passar o tempo Não pensar em nada Digital Que ele tá falando A gente tá perdendo Muito mais tempo Na internet No telefone Do que se curtindo Como casal Isso aí E outras coisas assim Tipo Por exemplo A nossa rotina mesmo Cara Eu tenho um apego Muito forte Por exemplo Pra tomar café da manhã Eu não tomo café da manhã Mas Tipo Eu tomo café E vou Porque Tipo Sei lá Não encaixa A gente tá perdido Perdido E além disso A obra rolando Só que lógico Que pra mim É muito mais fácil Porque Muda isso O meu trabalho Não muda em nada Né Porque eu vou Pro consultório E assim Eu tenho uma agenda Que ela Ela é cheia Quando tem horários vagos Assim Normalmente É uma hora Duas horas Então não dá tempo De eu ir pra obra Pra voltar E aí eu vi Que a Letícia Tava ficando Muito sobrecarregada Tipo Refletindo muito Mesmo nela Ela tava Tipo Muito irritada Tava O pavio dela Tava muito curto Reparei até Aquele dia Que você Deu uma estressada Sua mãe Lembra? Que nada a ver Nem parecia você Eu falei E aí ela veio Uma hora E conversou comigo Falei Não, amor Beleza Vou dar um jeito Vou abrir Isso é importante também Né gente Tipo Se eu não falo pra ele O que eu tô sentindo Como também Que ele vai se movimentar É porque assim A gente acha Que pode ser Um estresse normal Que é uma forma Não, não é um TPM Mas é o que Um estresse normal Porque Por exemplo Eu tenho uma forma Completamente diferente De me estressar Em relação a isso Do que você Eu fico muito mais acelerado Eu acabo dormindo mal E tipo O meu trabalho Ele não rende mais Da mesma forma É foda Porque começa A cabeça tá o tempo todo Na obra Mas assim Eu não tenho essa Fico irritado Óbvio que a gente fica Porque tem problema Que acontece Parece que a gente Fica fora Da nossa ossada De resolver E você tem tipo Pô Sentar e esperar O próximo dia Pra ver o que vai ser Mas acho que A gente age De forma diferente Em relação ao estresse E eu continuei Fazer uma atividade física Onde que eu Sapeco O meu estresse Fora Então assim Mas a gente chegou No limite dela Mesmo Aí eu cheguei pra ela E falei Então faz o seguinte Esquece a obra Deixa tudo comigo Todo mundo que for Falar com você Você vai mandar pra mim E deixa que eu resolvo E aí a gente Começou a seguir assim Vamos lá pessoal 27 é um dia de obra O apartamento Tá um caos Meu Deus A gente acha que não vai acabar Tempo O estresse tá reinando Na verdade eu acho que vai Só depende do De alguns colaboradores Colaborarem Tipo assim O clima tá Trabalhar real Mas isso Tipo pelo que tem Pra fazer Não falta muito Eu acredito que É só querer trabalhar Isso aí Um A gente acha que tipo Duas semanas Se trabalhar Com vontade Termina tudo Literalmente tudo Até acabamento Tá bem interessante Pra gente essa fase Né amor Aconteceram alguns Imprevistos Que vocês já devem ter visto As histórias de notícia Mas ó Nosso banheiro Ainda tá depenado Só tem o gesso A gente tem que fazer Todo o revestimento Box Tem que colocar A nossa bancada A bancada não veio Porque na hora Ela tava pronta Ela trincou Aí o Martim Já tá refazendo ela A gente mudou Uma coisa no projeto Que é da área de serviço Que a gente vai tirar A pedra de granito De cima Que já tem Porque aqui tá Proibido de entrar É A gente vai poder entrar Pra mostrar Mas tem Vou mostrar aqui ó Bancada de granito Vai dar Vai dar Mas a pedra de granito Que fica Nessa parte aqui A gente vai remover ela E vai colocar Uma da mesma Celestone cinza Mesmo material Das bancadas Unboxing Triturador de alimentos Quero uma mulher feliz Triturador Amor Como estão os meus Meus hormônios Nessa obra Você acha que estão Tudo ok Tá tudo ok? Entendi Rapaz Bicho Minha Nossa Senhora É maior do que eu pensar Amor É muito grande É muito grande Nossa Eu achei que seria menor Sabia? Pera aí Mostra mais esse negócio Pra o pessoal Ter noção Do tamanho disso Vou pegar um super É uma panela de pressão Caraca Mas o legal Desestruturador aqui Ele tem um sistema De proteção Que você pode colocar a mão E ele não Não pega a sua mão Vamos ver se a gente Comprou a válvula certa 4,5 Mas fica em cima amor Dá pra saber por aqui ó É isso mesmo Fica em cima Lembra que aquele cara Fez o A resenha Caraca Amor é grande demais Você acha que tem necessidade De isso Nossa É muito maior Do que um Do que um Do que o cano Então assim Pelo que a gente viu lá Você tritura um monte de coisa Até casca de laranja Até casca de laranja E tal Não sei o que Mas aqui em casa A gente não joga Casca de laranja Casca de batata É só aquele residuzinho É só o resíduo Então assim Pra gente vai ser super útil Porque existem mais potentes Você acha que a gente não deve Trocar pelo menor? Não amor Esse aqui não é dos menores Não Quer dizer Esse não é um dos maiores Não É a gente Esse é o 55 Seguinte Não tipo Comprem só porque A gente tá comprando Tá Espera a gente instalar Nos próximos diários A gente faz um Um update Tipo assim Do tanto que a gente Perdeu de espaço É Do tanto que a gente Perdeu de espaço No armário Versus a funcionalidade Né amor Então Se você tá pensando Em comprar um triturador Segura aí Comece a terminar O que faz bagunça Pra gente já começar A dar a gerar o apartamento Sim Não tem cabimento Senão não vai dar tempo Da gente voltar Exatamente Porque por exemplo Ah beleza Terminou de fazer bagunça Já pode tirar essa lana Pode tirar essa cintura A gente já pode começar A vir tirar um pouco Da poeira devagarinho E ver os detalhes Que faltam Tipo o acabamento Essas coisas Enfim Ai véi A gente começou a achar Que a obra tava Tipo assim Paralisada Sabe Porque a gente não entende Dos detalhes Mas a gente começou A achar Que tava tudo muito atrasado Por pouco tempo Que nos resta Né Pra poder entregar Esse apartamento E voltar pra casa Isso começou a deixar A gente alerta E bem estressada Também né amor A gente começou a ficar assim Uma missão de estresse Com chateação Com Sabemos que tem que esperar Confiamos nos nossos prestadores De verdade Que eles tem feito Um trabalho Muito bom Enfim Mas a gente começou A ficar bastante preocupado Bom dia Sociedade Estou na Leroy Comprando Torneiras Segundo Bom Acho que eu comprei A maioria das coisas Que estavam faltando Tivemos um contratempo Com ralo linear Que não cabe lá Não é que não cabe A profundidade Não vai dar Então comprei um ralo normal E aí A arquitetura chora Nessas horas Mas faz parte Gente Nem tudo sai como no projeto Sabe Na hora da execução As coisas podem mudar E é assim mesmo E vambora né Agora bora pra obra Eu sou o Thiago Da Erlast E refrigeração Vim aqui centralizar O A da Letícia Olha lá Ele tava ali E eu joguei ele pra cá Né Nossa amiga aí E nossa cliente VIP Ó O Geseiro simplesmente colocou Tudo errado Vai ter que tirar tudo de novo Top E me orientar O que que eu falo Essa aqui é a Fernanda Ei gente Eu sou a desse jeito Aham Gia amor eletricista E aí Fê Como é que estão as coisas Ah está tudo encaminhando A obra de vez em quando Aparecem os imprevistos Mas a gente resolve aqui mesmo O problema é A questão é resolver Verdade Não mal né Acontece Você Jean O problema é a solução Pra nós Jean já é velho de guerra Comigo Tá formando Já tá acostumado Tô percebendo Tô percebendo Ele tá mandando aqui em tudo Não está vendo Isso aí E aí depois que eu vou fazer essa aqui Ô Fernanda Ô Letícia Daqui que eu vou fazer essa aqui Aí eu faço o chão Pra depois botar a última peça Porque tem A gente coloca O que deu pra cima E finaliza A saia por último Entendeu? Tá ótimo Entendeu? Então tá Fechado E o B.O. do dia é Nós contratamos um gesseiro Ele veio aqui E fechou com esse gesso Que não é pra área molhada Né Então não pode ficar no banheiro Eu falei Olha Aconteceu um erro Você colocou o negócio errado Ele falou assim Mas eu não sabia que era banheiro Não me foi passado Ele achou que não era banheiro Sorte que o WhatsApp é vida né Então tem as conversas Que eu falei que era banheiro e tal E aí ele vai vir refazer Mas ele tá achando super injusto Eu não arcar com o novo material Ele tá achando injusto Porque ele não sabia Que era banheiro Ele achou que era um quarto Tinha uma privada E fora que não leu o orçamento O pedido de orçamento Gente é muito tenso isso De todos gente Todos os prestadores de serviço Que a gente tá trabalhando até hoje Tá sendo uma honra de verdade A gente tá confiando muito Claro que tem um atraso aqui Outro ali Coisas que acontecem de problemas Tem que parar Mas todo mundo que tá aparecendo ali O Jean O Pedreiro O seu Wilson A Fernanda Minha arquiteta O John e a Catiara Que tão lá em Aracruz E tão dando todo apoio Da marcenaria O Thiago Que foi colocar o ar condicionado Tipo assim Todo mundo em sintonia Com contratempos? Com contratempos Até que A gente tomou a maior Pernada da história Que foi o gesseiro Que se eu pudesse Eu colocava o nome da empresa aqui De todo tamanho Pra ninguém Nunca contratar A gente contratou um gesseiro Por indicação E aí ele foi lá Fez o serviço Como se fosse área seca Não área molhada Ele viu Eu passei Pra ele antes Ele chegou lá Viu Mesmo assim Colocou Foi embora Recebeu o pagamento dele E fingiu Total desconhecimento No assunto Foi terrível Porque a gente foi falar com ele E ele queria que a gente Pagasse a diferença Pra poder trocar o material E eu não aceito Poder ser um real Eu jamais aceitaria Dar nenhum centavo Pra poder fazer Sei lá Recuperar um erro Sendo que a pessoa Não pediu desculpas Não avisou antes Sabe? Não falou nada Simplesmente fingiu Que tava tudo certo E que a gente que pagou de doido Falou que não sabia Que era banheiro Enfim Tentou todos os argumentos Que você pode imaginar Pra justificar o erro Foi horrível E chegou um momento Que o Marcos falou Então a gente quer O nosso dinheiro de volta Né? Pensamos em entrar Com a ação judicial Obviamente Até ele dizer Que queria devolver o dinheiro Né amor? Que ele não devolveu Não devolveu ainda Se não devolver Certamente iremos atrás Dos nossos direitos Mas isso foi Foi tão ruim Né amor? Foi tão pesado Foi tão feio O que aconteceu Que assim De todos os problemas Que a gente tinha tido Até esse dia Pra mim tudo ficou Tão pequenininho Porque foi surreal O que aconteceu com a gente Surreal assim Foi de uma ignorância Absurda Gente eu acho assim Eu sou prestador de serviço Escoletista também É prestador de serviço Nós temos as nossas empresas Né? Eu não gosto muito De ter empresário Porque eu sou fisioterapeuta Mas assim Eu acredito que Quando existe transparência Dentro do negócio Fica tudo muito mais simples E outra coisa Além disso É você saber a hora Pô eu errei Que é normal Tipo é normal Se tivesse acontecido Se a gente tivesse falado Em relação às plaques Esse cara ele foi Além da Letícia Ter mandado na conversa Que era um banheiro Porque ela mandou fotos Com chuveiro Com vaso Tudo mais áudio Perguntei Tudo E o projeto foi enviado Para ele também Que era um banheiro Feito por nosso arquiteta Quando ele chegou lá Ao invés dele Ver que era uma área molhada E não fazer o serviço Ou ligar para a gente Sinalizar Falar olha Eu entendi errado Ele fez assim mesmo De forma errada E cara Ainda bem que a gente tem Prestadores ótimos Que reconheceram o erro do cara E falaram com a gente Porque se fosse para a gente Ia ficar E aí me ligaram Em verdade ligaram para a Letícia A Letícia começou conversando Só que eu falei Não me dá aqui Eu vou resolver E eu conversei com o cara E bicho O cara não foi nada profissional Ele agiu de má fé Mas não é não É porque eu fiquei Tão estressado com isso Tão estressado Porque no final Eu pensei Exatamente isso Cara Agiu de má fé Ele agiu de má fé Sério De coração O cara agiu de má fé Tipo Vou enganar Porque eu vou ganhar meu dinheiro aqui E outra coisa Um valor absurdo Tá A gente não tinha noção A gente achou que estava Um serviço De um valor bom Só que agora Eu fiz Corri atrás De um outro gesseiro E fiz Metade do preço Metade do valor Se um dia você for contratar Um gesseiro Me manda um direct Perguntando quem é Para eu falar Para você não contratar Bom dia Bom dia Bom dia Hoje já é 21 De outubro É uma quinta-feira Durante toda essa semana Quem veio na obra Foi o Marcos E hoje eu vim Eu trouxe tintas Para fazer teste Na parede Sinal de que as coisas Estão fluindo Mas assim Ainda estamos sem o gesseiro Ainda estamos com as coisas paradas Muitos contratempos Mas vai dar certo Eu estou bem mais tranquila Estou me sentindo mais leve Tadinho do Marcos Essa semana Ficou até demais Nas costas dele Mas eu consegui Pelo menos acertar Minhas coisas De trabalho E tal Está tudo fluindo melhor E vamos embora Decidi essa tinta agora Cadê a pincel? Eu sou eletricista Eu sou pintonal Eu já fiz curso de abertura Quando eu era criança Vou passar aqui perto Mas aonde Porque cada lugar É um jeito né Porque é uma luz Eu sou canhota Eu estou passando Bom Daqui pra frente Vocês vão ver no diário 3 A gente acredita Que tudo vai dar certo né amor No final das contas Os turbilhões São grandes né A gente ainda está parado Se Deus quiser Amanhã o gesseiro vai A marcenaria chega na segunda-feira Então tipo assim O diário 3 vai ser Acredito que tem A gente vem aqui só com sorriso É A gente vem aqui só com sorriso E faz parte A gente sabe que obra é assim mesmo A gente se estressa A gente sente Ah mas Você tem que ser grato A gente é grato também Mas a gente sente Nós somos seres humanos Carne e osso né amor Mas o importante é que a gente está tirando bem Como um casal né Acho que sim Acho que a gente está indo bem Comenta aqui O que você está achando Do diário da obra Se você está ansioso Ou ansiosa para o diário 3 E todas as dúvidas E perguntinhas Que vocês tiverem A gente vai responder No diário 3 Tá bom Quando você assistir a gente Compartilha nos stories E marca a gente Para a gente ver Né amorzinho Beijo Tchau Tchau Finalizada a obra da Letícia Cegada Fainé ocupado Lindo demais Olha que coisa perfeita Aqui vai espelho Chato Topo Maravilhoso Bancada Pé da mesa Detalhado Bonito demais Tá bom Só estamos esperando o pessoal Finalizar a obra lá Para a gente estar entrando Com a marcenaria Beleza Semana que vem Vocês ficam ligadinhos Nessa linda montagem Da Letícia Cegada Tchau